O trabalho tá bem, tá bem Família nem se fala, ai ai Meu time chegou na final Era pra eu tá sensacional Mas sem você, meu bem, meu bem Fica tudo sem graça, ai ai Nega, esquece essa briga de nada Nequinha, não jogue a toalha Porque se juntar tudo, tudo é nada Sem você Nega, desfaz essa mala Hashtag, fica em casa Eu posso ter um uso, mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja É você, minha nega, nega, nega Mas sem você, meu bem, meu bem Fica tudo sem graça, ai ai Nega, esquece essa briga de nada Nequinha, não jogue a toalha Porque se juntar tudo, tudo é nada Sem a nega Nega, desfaz essa mala Hashtag, fica em casa Eu posso ter um uso, mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja Eu posso ter um uso, mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja Você é minha nega, nega, nega